Música Para a faca e parte pra poeira Para a faca e parte separado Para a samba de qualquer maneira A poeira tem que levantar Para a pesca e samba de primeira Bama só quem não sabe samba Bateria e parte frigideira Tudo parte surdo, tudo vai virar É que você vai fazer Nesse carnaval É que você vai fazer Nesse carnaval É que você vai fazer Nesse carnaval É que você vai fazer